O Pato Futsal realizou dois trabalhos na Arena Jaraguá, ginásio que recebe a Supercopa de Futsal. Ao todo, são seis times divididos em dois grupos. Os dois melhores avançam para a semifinal. E na decisão, o campeão irá garantir vaga na Libertadores de Futsal. O Pato está no grupo com os donos da casa, o Jaraguá do Sul, e a equipe do São João do Jaguaribe do Ceará. Os cearenses são os adversários do Pato nesta quarta-feira, às 18 horas. O Pato foca na importância do resultado. Na quarta-feira, se Deus quiser fazer um grande jogo com a equipe do São João, vamos em busca dos três pontos, que é um jogo de extrema importância para a classificação. O Pato levou 16 jogadores para a competição. Hoje temos a estreia da Supercopa, né? Uma expectativa grande, a ansiedade está batendo mesmo. É uma competição importantíssima para a nossa equipe. E hoje o jogo da estreia é um jogo difícil. São João fez uma baita partida contra a equipe de Jaraguá. Temos que estar muito atentos, respeitando o ponto de adversário, tentar fazer o nosso melhor, para que a gente busque um resultado positivo e automaticamente consiga a classificação para a semifinal. E os resultados do primeiro dia de competições? A equipe do Praia Clube venceu o Apodi do Rio Grande do Norte pelo placar de 5x1. No segundo jogo, no grupo do Pato, os donos da casa, o Jaraguá do Sul, derrotaram o São João do Jaguaribe pelo placar de 2x0. Nesta quarta-feira, a segunda rodada, o segundo dia de competições. A gente aproveita aqui também, Ari, para informar que hoje tem mais dois jogos do Campeonato Paranaense da Série Ouro, envolvendo equipes aqui do Sudoeste. Esse ano dos 16, são oito equipes do Sudoeste do Paraná. Hoje, às 20h, o Foz recebe um Mangueirinha, estreia do Mangueirinha na Série Ouro. E o Marreco joga em casa, às 8h15, Ginásio Arrudão. O Marreco joga contra a equipe do Humuarama, também estreando na Série Ouro de 2024.